Lição 10 de Vocabulário Vamos aprender vocabulário de transportes. We added the definite article to help identify the gender of the noun. O carro O avião O comboio O metro A moto O helicóptero O navio O barco A bicicleta O autocarro O elétrico O elétrico Quais não sabias? Continua a ver mais vezes até saberes todas. Vamos praticar. Learn European Portuguese online. No Amém.